Oi gente tudo bem com vocês hoje temos de receita esse peixe tilapia feito no azeite e no tempero então gente vou preparar aqui o temperinho do peixe então vou processar alguns temperinhos tá bom gente o peixe ele vai ser feito como eu falei só apenas no azeite e no tempero o ideal é que você escolha um tomate bem maduro para ele fazer um molhinho tá bom na hora de preparar o peixe então primeiramente aqui eu vou processar o tomate tá esse processador é pequeno não vai caber é todos os temperos juntos mas se você tiver um processador maior não tem problema pode triturar tudo junto então eu vou triturar aqui primeiro o tomate e depois vou triturar os outros temperos e eu convido vocês a me seguirem no Instagram gente que é Claudia underline receitas já processei aqui o tomate gente agora eu vou colocar numa vasilha tá bom porque eu vou processar o resto dos outros temperos aqui nesse processador e se você tiver gostando dessa receita curta compartilhe tá bom comente deixa aí seu comentário como você faria esse peixe você gostou dessa receita se você faria dessa forma que eu estou fazendo esse peixe agora a gente vou processar aqui os outros temperos tá os temperos que eu vou usar é pimentão então aqui eu tenho um pedaço de pimentão verde vou usar só esse pedaço gente porque eu vou fazer pouco peixe tá bom se você for fazer mais peixe aí você coloca mais temperos também vou cortar aqui esse pedaço de pimentão vermelho eu vou usar também é a cebola tá pode ser cebola roxa ou pode ser a cebola branca tá tô usando aqui essa cebola porque só tem essa cebola né só tem a cebola roxa então vai ser essa mesmo e agora gente é só colocar para processar e aqui gente eu já processei os temperinhos tá e agora eu vou misturar tá bom vou misturar aqui o tomate com esses temperos e se você tiver um processador maior tá bom processa tudo junto tá vai ficar mais fácil e agora que a gente vou colocar o tomate e vou colocar mais alguns temperinhos também misturei bastante aqui vamos acrescentar mais alguns temperos então o temperinho que eu vou colocar aqui gente vai ser a pimenta do reino tá bom vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino vou colocar também outro tempero que é salsa cebola e alho desidratado vou usar também o azeite tá vou colocar bastante azeite tá porque vai ser feito só no tempero e no azeite vou colocar também para temperar o limão o limão é importante tá bom nesse tempero porque vai dar um sabor maravilhoso para o peixe saborzinho indispensável né gente então tô colocando aí um limão pequeno vou misturar bem os temperos tá vou colocar também um pouquinho de molho shoyu tá para dar um sabor e uma cor tá bom para o peixe agora é só misturar bem o tempero já tô aqui com o peixe e agora vou colocar aqui o sal tá o sal é a gosto vocês usem o sal de acordo com a quantidade do peixe tá agora é só espalhar bem o sal no peixe lembrando que o peixe ele demora um pouco tá bom para pegar o sal então é ideal que você passe o sal e deixe ele descansando durante aproximadamente uma hora agora vou colocar aqui a frigideira para esquentar tá e tá aqui ó o peixe e os temperos coloquei um pouco de páprica defumada você pode usar páprica defumada ou colorau e depois é só misturar bem o tempero no peixe enquanto isso a frigideira tá esquentando vou colocar colocar um pouco de azeite coloquei o azeite agora eu vou começar a colocar o peixe e se você for novo por aqui sejam bem-vindos tá bom gente se inscreva no canal ative aí o sininho para vocês não perder nenhuma notificação dos vídeos arrumei todo o peixe aqui tá coloquei o restinho dos temperos e vou tampar e vou deixar cozinhando uns 10 minutos lembrando cozinhar em fogo baixo depois de 10 minutos o peixe tá assim gente olha que peixe maravilhoso agora é só virar para o outro lado tá para ele cozinhar por completo vocês viram que eu não coloquei água né gente ele vai cozinhar mesmo somente na água que vai soltar dos temperos tá esse peixe ele cozinha muito rápido tá esse peixe tilápia então se você for fazer outro tipo de peixe acrescente um pouquinho de água tá bom aos poucos para ter certeza que o peixe tá cozido e finalizamos o nosso peixe gente ele ficou assim ó maravilhoso sabor incrível gente que ficou esse peixe espero que vocês tenham gostado tá bom não esqueçam de deixar o gostei fiquem com Deus até o próximo vídeo